Hello, segundo ano! How are you doing? Então, gente, hoje a gente vai corrigir a atividade do livro que foi pra casa na semana passada. E hoje vamos fazer essa correção pra ver se todo mundo acertou. Let's go! Então vocês vão abrir o livro na página 51, tá certo? Pra gente ver e relembrar um pouquinho, né? O que a gente aprendeu na última aula sobre parte do corpo humano, our body, não é? Então, na primeira questão temos aí o corpo, né? Tá aparecendo a menina e a gente vai marcar em inglês quais são os pontos que tá aí, tá certo? Então o primeiro ponto que tá marcando lá em cima é a mão dela. Como é que fala mão? Procura lá do lado, né? Que aqui tem escrito, que a gente aprendeu. Aqui também tem escrito. Vê onde tá apontando e você escreve. Então vamos pegar a pronúncia. Mão, a gente escreve hand. H-A-N-D. Hand. Depois vem o pescoço, que é neck. Neck. Depois vem a parte do peito, que é chest. Chest. Que é C-H-E-S-T. Chest. Depois vem a barriga. Belly. Que é B-E... Ops! Já falando em inglês. B-E-L-L-Y. B-E-L-B-E-L-O. Depois vem aqui o cotovelo, que é elbow. Elbow. Perno, né? Que é a perna toda. A gente chama o inglês de leg. Leg. Está apontando agora para o joelho, que é knee. Começa com a letra K, mas o K é mudo. A gente fala knee. Então, K-N-E-E. E por último, que é o tornozelo, que é ankle. A-N-K-L-E. Ankle. E aí? Completaram todos os nomezinhos? Vamos para a próxima questão. Na questão 3, diz assim. Read and draw. Leia e desenhe. Na primeira letra A tem foot. Lembra o que é foot? Foot é pé. Então, nesse quadradinho, vocês vão desenhar pé. E no outro quadradinho, letra B, tem hand, que é mão. Então, você desenha uma mão. No quinto, a gente aprendeu na última aula também algumas coordenações motoras, algumas atividades, movimentos que podemos fazer utilizando o nosso corpo. No primeiro, tem um menino aí que ele está pulando, não é? Seria, então, letra D. Hop on your left foot. Hop on your left foot. Pule ou salte com seu pé esquerdo. Ele está pulando com o pé esquerdo, não é? A menina aqui de cadeira de rodas, ela está o quê? Batendo as mãos. Então, seria a letra C. Clap your hands. A menina está levantando as mãos. Então, seria a letra A. Raise your arms. Levante os braços. E por último, letra B. Ele está o quê? Tocando o ombro, não é? Então, touch your shoulder. Touch your shoulder. Toque o ombro. Ok? Na questão agora, vamos para a página 54. Na página 54, que é essa daqui, a gente vai ver agora um áudio. Tá certo? E nesse áudio, vocês vão enumerar. É um pouquinho mais complicado, então preste bem atenção. Vocês vão enumerar de acordo com a ordem que ele falar dos nomes. Por exemplo, Se a primeira... Tem um quadradinho apontando para a cabeça dele, né? Se a primeira palavra do corpo humano que ele falar for head, cabeça, então você coloca o número 1, cabeça. Tá certo? Se a segunda palavra for mão, que é hand, aí você coloca número 2 em mão. Mas só que não tem mão aqui não, né? Ele está apontando para o braço e está apontando para os dedos das mãos. Lembrando que dedos das mãos são fingers e dedos dos pés, toes. Bora tentar lembrar, porque aí já fica mais fácil da gente corrigir. Ele está apontando para os dedos das mãos, que é fingers. Depois está apontando logo embaixo, que é o tornozelo, ankle. Depois, em seguida, tem os dedos dos pés, que é toes. Depois tem a barriga dele, que é belly. Depois tem as costas, que é back. Aí subindo agora, tem o ombro, shoulder. Cabeça, head. Braço, arm. E dedos das mãos, que a gente já falou, não foi? Só para repetir, fingers. Ok? Bora ouvir o áudio e a gente agora vai marcar. Page 54. Activity 1. Listen and order. 1. Belly. 2. Arm. 3. Ankle. 4. Head. 5. Finger. 6. Toe. 7. Shoulder. 8. Back. Ok? Cada número e fala o nome. Vamos corrigir. Número 1 foi? Belly. Barriga. Número 2. Arm. Braço. Número 3. Ankle. Tornozelo. Número 4. Head. Cabeça. Número 5. Finger. Dedo. Dedo das mãos. Número 6. Toes. Dedo dos pés. Número 7. Ombro. E por último. Número 8. Back. Costas. Ok? Na dúvida, volta um pouquinho o vídeo e escuta novamente a pronúncia pra gente ir aprendendo direitinho como eles falam. Ok? So, that's it for today, guys. See you next week. Bye! 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 Bye!